Música Alguma coisa nossa Alguma coisa nossa 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 Música E deixa de ser Tira do céu E tira do céu Quero apresentar Alguma coisa nossa E veja de ser Tira do céu E tira do céu Quero apresentar Maldito e do céu E tira 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 do céu O que é isso? 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 O que é isso?